Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, segundo vídeo do dia, a gente está aqui para aquela leitura que é mais rápida, quem conhece já sabe como funciona, quem está conhecendo agora vai ver que é um vídeo mais rapidinho, né? E a pergunta que eu trago, ele ou ela se lembrou de você hoje, ou está pensando em você hoje? E aí a gente coloca três cartas na mesa para você escolher uma e a resposta será essencialmente sim ou não, tá? A gente fala um pouquinho da carta que vai abrir, mas a resposta basicamente é sim ou não mesmo, para você. Então é mais uma oportunidade de leitura, mais um parâmetro, de repente para você ver se há abertura afetiva, se há mais possibilidades ou se não é o melhor momento, certo? De acordo com a sintonia do pensamento, a gente consegue ter essa informação. Então vamos lá, eu já tenho aqui as cartas dessa vez previamente embaralhadas, certo? Como é um vídeo mais rapidinho, então é essa etapa adiantada, mas o corte no monte é feito aqui junto com vocês. E três cartas na mesa, então para você poder fazer a sua escolha. Na esquerda a gente vai usar um olho de tigre, no centro um quartzo rosa, na direita um azul. Então escolhe a sua carta, enquanto você está escolhendo, eu quero convidar a todos para conhecer, para assistir o meu outro canal do YouTube, canal Despertar Espiritual. Tem vídeo novo lá hoje, onde eu falei sobre algumas dicas para você fazer melhor as suas escolhas. O link para o canal está aqui na descrição do vídeo. Então depois de ganhar aqui a sua mensagem das cartas, clica aí embaixo, vai para lá e se inscreve lá também, para acompanhar essa outra parte do meu trabalho no YouTube. No final do vídeo, para quem ficar até o fim, vai ter o cardzinho também do vídeo de hoje, só para você clicar em cima e aí já assiste na sequência, tá? Vamos nessa então? Enquanto eu falava sobre o meu outro canal, eu acho que você já escolheu a sua carta. Carta, começando pela esquerda, tirando aqui o olho de tigre, temos a carta do coração que vai dizer que sim, confirma o pensamento aí junto com o seu hoje, a grande sintonia entre a pessoa de quem você gosta com você, porque é uma carta que mostra o sentimento presente aí, a conexão afetiva, essa ligação entre vocês. Então fala sobre abertura para mais conversa, para troca afetiva, né? Para mais correspondência, um poder se abrir mais com o outro, certo? Então se de repente você sabe que isso está acontecendo, a carta confirmou isso para você, se é aquilo pelo que você está esperando, se é o que você deseja, então temos uma boa perspectiva aí, tá? Porque o sentimento se apresentou na mesa, então isso é sempre legal. Agora, aqui a carta do meio, tirando o nosso quarto surrosa, para você que escolhe aqui, temos a carta dos lírios, ou a carta do lírio aí, que vai dizer que sim também, certo? Porque é uma carta que traz uma energia positiva, então é aquela história de tranquilidade, de harmonia, de bem-estar que a gente experimenta na companhia de alguém ou ao pensar em alguém, né? Então confirma o pensamento da pessoa de quem você gosta junto com o seu, e há uma energia muito boa fluindo aí entre vocês, e é claro que isso gera também boas perspectivas de entendimento, então é legal, por exemplo, para quem brigou, está querendo se reaproximar, reconciliação, uma carta que favorece muito esse tipo de acontecimento, tá? Além de novas oportunidades também, né? Para você que está ali conhecendo alguém e quer justamente saber se essa pessoa que está no seu presente agora, surgindo aí, pensou em você hoje, se lembrou, de repente tem possibilidades no ar, a resposta é sim, então para você, tá? E aqui na direita, para fechar o quarto azul, vira com o caixão, e essa carta então vai dizer que não, né? Porque é uma carta que está mostrando a falta da conexão no pensamento, né? Não confirma então uma sintonia com você hoje, desse alguém em quem você pensou, esse alguém de quem você gosta, que é especial para você, com você hoje, não está com uma boa conexão aí. Não é uma carta que fala que vai dar tudo errado, que você não vai ter nenhuma chance com essa pessoa, não é nada disso, tá? É olhar para a nossa pergunta. Ele ou ela se lembrou de você hoje? Está pensando em você hoje? Então é apenas isso, não significa que é término de nada, que vai dar tudo errado ou que não tem chance. Simplesmente significa um dia no qual a sintonia não está muito interessante entre vocês, tá? Então isso já é parâmetro também para você se guiar nas suas expectativas, nas suas ações, né? De repente não é o melhor dos dias, não adianta muito forçar. Então tivemos duas respostas sim na mesa, com coração e com lírio, resposta não com caixão. Fico por aqui, uma excelente noite a todos, um abraço e até o nosso próximo encontro.